Eu não te falei que esse lugar era o máximo, Bogota! Gente, olha aquela mulher agarrada na coluna, como é que ela não desmancha? Tem certeza que era aqui, Maria? Olha o lugarzinho caído, hein? Ai, é autêntico que fala, bicha! Pô, pelo menos não tem aqueles agrobóides achando aquelas patricinhas com a moda do ano passado. Eu nunca vi esse povo, Bogota. Eles não olham internet, não, e vem tudo um homem atrasado. Mas é meio barra pesada, né? Sim, eu sou barra pesada inteira, Bogota! E aí, gata? Oi? Mas fala que você tem a cara daquela dona do ano, já não é isso? Ah, é? Sabe o que é? Quando eu fiz a plástica, eu pedi pro doutor me deixar com a cara da perua. A plástica é de droga de sexo. O que foi? Caí na vida de novo? Saí do luto? Nunca teve, Bogota. Eu era boba. Eu não sinto falta dele, Bogota. De quem? De ninguém, Gugu.